O que é que eu posso te ajudar? Eu tô com umas bolinhas aqui no canto da boca E eu acho que algum bichinho passou de noite Não sei, tá me doendo bastante Deixa eu dar uma olhadinha Coça e dói? Não, não coça muito, mas dói bastante E tá bastante com sensação de queimado Olha, não é mordida de bicho Isso aí que tu tá é herpes Mas do que isso? Eu acho que eu nunca tive A herpes é uma infecção viral Que é bem recorrente na fase adulta E geralmente a gente tem quando criança Que pode acontecer que tu pode estar mais estressado Cansada e daí ela aparece Eu vou te indicar uma pomada Tá Aqui É a ciclovir Tu vai usar 3 a 4 vezes por dia Na lesão Tá Até melhorar Tá E tu acha que Quantos dias vai melhorar? Porque eu tô com bastante dor Em 3 a 4 dias tu já vai estar melhor Tá E procura só proteger do sol também Pra ajudar a melhorar Eu uso protetor solar todos os dias Daí eu posso passar a pomada E passar ele por cima? Normal? Não Tu procura Enquanto tu tiver com a lesão Procura usar um chapéu Ou boné pra proteger do sol Evita passar outro produto ali Tá Depois que tu tiver melhor Daí sim Daí tu pode usar um protetor labial Pra evitar que a herpes volte Tá Então eu vou levar essa pomadinha E um protetor labial Tá Vou pegar pra ti Esses dois Tá Obrigada Tchau De nada Tchau